Fala galera, aqui é Diego Oliveira. Aqui é o Giovanni Oliveira. Somos do canal Anatomia das Artes Sociales. O tema do vídeo de hoje é Defesa contra Quilhotina. Meninas de plantão, deixa eu te dar um recado topo pra esse verão. Você quer ter o shape da Graciane Barbosa, da Juju Salimene e por que não da Bela Falcone? Só musa fitness casca grossa? Você tá querendo ficar assim? Então eu te apresento no link da descrição o método bumbum na nuca. Treino top, mais de 20 mil clientes satisfeitas com esse método de treinamento. Não perde tempo, acessa, vai mudar a tua vida e você vai agradecer depois. Eu tenho certeza disso. Galera, é o seguinte, pra gente ensinar a defesa contra a guilhotina do TSM, a defesa que a gente usa aqui, o TSM que foi adaptada de outras artes marciais, eu preciso que você faça uma coisa muito importante. Se inscreva no canal, ative o sininho pra não perder as notificações no próximo vídeo, deixa seu like. Isso, tem que fazer isso galera, vamos bombar esse canal, tomo de olho, ativa o sininho, fica ligado no sininho, os links estão aí na descrição. Então, vamos conferir na playlist depois, vocês vão gostar bastante. Agora o vídeo, vamos lá. Guilhotina, o que é guilhotina? Oi, você tá ligando a guilhotina. Guilhotina é um ataque. O que você faz isso com você? E que muitas vezes pode te levar a apagar. Pegou a guilhotina, é certeza que você vai apagar. Ataque até comum em UFC, né, em Bellator, Strike, né, em comum. E até em Jiu-Jitsu também se usa muito a guilhotina. O segredo pra sair aqui é eu criar a noção do espaço. Uma vez que essa técnica funciona na zona do UFC, que é onde acontece a guilhotina. Depois a gente vai fazer um vídeo específico sobre as distâncias do TSM. Ok? Vamos lá. O cara me pegou na guilhotina. O primeiro ponto que eu tenho que fazer é fazer isso. Puxar e bater no genital. Pra quebrar a resistência dele. Tá? Ah, instrutor. Se eu conseguir puxar, ele apertou. Vai lá. Apertou. Mesmo assim, eu puxo pra bater. Tá? Vou diminuir. Pô, depois vai surtir efeito. Bati no genital e vai frouxar. Quando eu tô aqui, ó. Eu saio aqui, segurando o punho dele. E aí, eu vou fazer isso aqui. Eu vou quebrar. Deslocando o punho dele na hora. Eu vou quebrar o punho dele. Então, faz, cara. Como vocês verem. Tô aqui. Puxando a bater. Hum, hum. Quando eu for aqui, eu vou torcendo tudo. E isso aqui, ó. Quebra o mesmo. É batura. É certeira que vai quebrar. Quebra? Quebra mesmo. Tá? Ah, por que que quebra? Justamente por isso. O punho nosso faz uma gira pro punho. Ele faz esse movimento. Aqui, ó. Eu tô girando o movimento pro lado de trás. Vai partir na hora também. Ele acompanha o movimento. Então, na hierogia. Pra que o meu corpo? Isso com o meu corpo. Certeira que vai quebrar. Então, é uma ação destrutiva que a gente tem dentro da ECM. Mas, por causa da guirotina, que é uma ação que pode te levar a apagar. É uma coisa que a gente quer enraizar em vocês. Chão. Quem fica no chão é defunto, não é vivo. Não é? Então, você não pode ir pro chão. Então, a guirotina que pode te levar pro chão porque você apaga, não é inteligente. Então, a gente tem que partir pra uma agressão. Mais severa, hein? A gente tem outros recursos e tem outros recursos. Mas, aí, a filha pra... Ok? Esse vídeo tá bom pra você? Deixa o seu like. Se inscreva no canal. E faça o que é pra você. Ativa o sininho quando eu pegar as notificações. Compartilha esse vídeo. Compartilha. Vamos compartilhar isso aí. Tá com suas amigas pra gente bombar esse canal. Tamo!